A gente fala agora sobre saúde, viu gente? Porque a saúde de Três Lagos está em alerta depois do primeiro caso confirmado de Chikungunya aqui na cidade. A quantidade pode ser ainda maior, viu? Porque outros pacientes sintomáticos estão sob investigação. Em geral, a confirmação demora um pouco para acontecer porque os exames são enviados para a capital do estado, Campo Grande. O número elevado de pedidos também favorece a demora. A paciente infectada é uma criança de 12 anos moradora do bairro Santa Rita. O exame foi solicitado depois que ela apresentou sintomas mais específicos da Chikungunya. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a criança passa bem. Segundo Vinícius Neves, que é médico de família e comunidade do setor de vigilância epidemiológica, pode haver também outros casos de Zika, que é mais uma das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, junto com a dengue e a Chikungunya. O mosquito pode transmitir os três ao mesmo tempo, inclusive. Então, todos estão em franca atividade e em aumento. Tanto em nível de Brasil quanto o estado, o número de casos dos três aumentou bastante em relação ao ano passado. A gente tem aí um aumento de mais de 200%, tanto nos casos quanto inclusive em óbitos. Isso em nível de Brasil e estado, provavelmente no nosso município não é diferente. Neves esclarece que as três enfermidades possuem sintomas semelhantes, porém alguns são mais específicos e ajudam a diferenciar os casos. A Chikungunya dá muito mais dores nas articulações, como mãos, dedos, cotovelos e joelhos. Elas podem permanecer por até cinco anos e podem debilitar o paciente mesmo depois do período de sintomas mais fortes. Já a Zika dá coceira e manchas na pele mais intensas do que nas outras duas. Antes mesmo de ter certeza do diagnóstico, quando começarem a surgir os primeiros sintomas, é preciso começar a cuidar da hidratação. Essa medida pode fazer toda a diferença no tratamento. A gente pede para as pessoas se preocuparem menos com fazer exame de sangue e preocupar mais com se hidratar adequadamente. É a hidratação que muda se a pessoa vai ficar bem ou se ela vai precisar de repente de um setor de UTI. É difícil às vezes hidratar porque a quantidade de líquido que precisa tomar todo dia é muito grande. Por exemplo, uma pessoa de uns 70 quilos tem que tomar pelo menos 4 litros de líquido por dia. Uma pessoa de 80 quilos são quase 5 litros de líquido por dia. A gente sabe que é difícil, então a gente pede para que a pessoa às vezes vá para um posto de saúde, para às vezes tomar um pouco de soro na veia, para depois tomar o restante em casa. Mas precisa tentar chegar o mais perto possível dessa quantidade de líquido necessária para que ela não evolua mal. O médico da família destaca ainda alguns sinais que podem indicar que qualquer uma das doenças está mais séria. Algum sangramento, quando a pessoa estiver com vômito persistente, então está há um, dois, três dias com vômito, ele não melhora. Dor na barriga, dor na barriga e quando às vezes vai levantar, está sentado e vai levantar, começa a ter uma sensação de desmaio, de fraqueza muito intensa, precisa procurar a unidade de saúde ou a UPA imediatamente. Esses são sinais de gravidade.